Música Muito, muito bom dia, cá estamos nós em direto desta nossa nova manhã uma vez mais a visitar esta cidade fantástica, hoje não com o céu azul como da última vez algumas nuvens mas com certeza vamos ter ainda o céu azul durante o dia de hoje pois é, estamos aqui em Barcelos, hoje viemos falar dos Amigos da Montanha eles estão a comemorar 15 anos, têm também esta sede fantástica recentemente inaugurada vamos falar de algumas das atividades, aquilo que vai acontecer com os Amigos da Montanha e vai ser com certeza uma hora bem passada aqui na Norte Litoral TV hoje continuamos a ter nas câmaras Helena Alves e daqui a pouco também a Diana Coelho mas temos uma, digamos que uma, como é que se diz, uma inauguração, uma inauguração não, pronto, não interessa nada, temos uma nova cara que vai surgir precisamente no programa Nova Manhã que está ali juntamente precisamente com a nossa Diana, com o nosso António e que é a Liliana Oliveira, mas disso vai falar o António Olá, Vila António, bom dia Bom dia Rui, bom dia Diana, bom dia Liliana, bom dia Helena e bom dia a si que está em casa a acompanharmos em mais uma Nova Manhã como a Rui disse, Barcelos, mais propriamente em Barcelinhos onde estão os Amigos da Montanha para ficarmos a conhecer mais um pouco desta associação e das suas atividades, e são muitas aquelas realizadas pela associação mas isso terão a oportunidade de conhecer durante o programa Como a Rui disse, para além da Diana, que está aqui do meu lado esquerdo para si, do lado direito, temos a Liliana Oliveira que para muitos já conhecem de outras andanças no caso da Exposente de Serviços TV e é um prazer tê-la hoje na visita que nos fez até aqui a Barcelinhos para este programa com os Amigos da Montanha mas, como eu disse, vamos falar mais para a frente também até com a Liliana Vou passar então agora à Diana para ela dar e cumprimentá-los a todos que estão desse lado Olá, muito bom dia António, olá Rui Nova, olá Helena, olá agora para uma cara nova que é a Liliana, e olá a todas as pessoas que nos estão lá em casa a ver Já sabe que nos pode acompanhar sempre de segunda a sexta-feira e entre as 10 e as 11 Neste caso na Norte Litoral TV em www.nortelitoral.tv ou então também na mail interativa na posição 18-25-15 Também é importante referir a Exposente de Serviços TV Não sei se queres falar Ora, ora A Diana, como sempre, reserva-me esta surpresa em todos os programas A Exposente de Serviços TV em www.exposenteserviços.tv.com ou então na mail através do canal 680-650 sem antes dar este promenor que é muito importante porque sentimos que muitas vezes as pessoas não fazem isso e como tal não chegam a ter o canal da Exposente de Serviços TV Então no comando tem que carregar na tecla verde e depois marcar 680-650 Ok E fica pronto a ver todos os programas e reportagens da Exposente de Serviços TV como também os diretos Mas vamos dar também a oportunidade mais uma vez então à Liliana Obrigado por teres vindo até nós É sempre um prazer e vais cumprimentar também as pessoas Então, muito bom dia a todos aqueles que nos seguem em direto através da Norte Litoral TV e da Exposente de Serviços TV É para mim um gosto estar aqui nesta nova manhã Embora o sol esteja um bocadinho tímido Tidei eu aparecer e dar uma cor diferente a esta nova manhã hoje em direto aqui de Barcelos Antes de mais, obrigada pelo convite É um gosto partilhar a próxima hora convosco e saber também um bocadinho mais sobre os amigos da montanha Mas antes de mais, eu quero deixar um beijinho muito, muito, muito especial a todos os imigrantes que estão longe durante este verão ou aqueles até que já estarão a caminho para umas merecidas férias A todos eles um beijinho muito especial daqui de Barcelos Agora eu acho que o Rui terá certamente alguma coisa para nos dizer sobre os amigos da montanha É verdade, para já dizer que vamos ter daqui a pouco vamos ter daqui a pouco a possibilidade de falar já com alguns convidados vamos ter oportunidade de ver também escalada daqui a pouco ali precisamente naquele local onde estava a Diana, a Liliana e também o António Mas nunca é demais lembrar que temos o apoio para este programa também muito, muito especial dos patrocinadores, dos amigos da montanha Portanto, há que não esquecer isso também e agradecer, pois claro, todo o apoio que nos é dado então neste programa que estamos aqui a fazer em direto de Barcelos apesar do céu cinzento, está uma temperatura bem agradável estarão já uns 23 graus por aí, pelo menos Eu estou cheio de calor É pena que não haver uma piscina, eu gostava que eu era uma piscina dava jeito Pois muito bem, vamos ter a oportunidade de falar então com os amigos da montanha e das diversas situações que os amigos da montanha têm São diversas atividades eu posso vos dizer que os Jogos do Rio estão a decorrer nesta altura durante todo este mês de julho é uma das situações que acontecem precisamente os Jogos do Rio precisamente junto ao Rio Cávado e é a última jornada que vai acontecer já já no próximo sábado precisamente ali naquela zona que vocês estão a ver agora nas imagens e que vai ser ali naquela praia que nós vamos ter António, os amigos da montanha que já têm 15 anos, não é? Sim, são 15 anos e nunca é demais referi-lo que os amigos da montanha são uma instituição de utilidade pública e para quem quiser depois do programa saber ainda mais pormenores pode aceder também na internet a www.amigosdamontanha.com e como tu dissestes vão haver muitas atividades são muitas aquelas realizadas pelos amigos da montanha e aqui poderemos referir então o próximo fim de semana mas tu já tens um outro convidado junto de ti por isso vamos começar o programa com os amigos da montanha Ora está, e para já enquanto vamos vendo aquelas imagens lá em baixo nós vamos então ficar também com o primeiro convidado que vai chegar hoje para nos falar exatamente nestes 15 anos dos amigos da montanha e neste caso o Jorge Silva que é o diretor de orientação até porque vamos ter um campeonato nacional absoluto Ori BTT em novembro próximo mas uma das coisas que eu achei muito curioso quando estive aqui durante 2 ou 3 anos a apresentar precisamente os Jogos do Rio foi precisamente Jorge esta modalidade de orientação que ainda é muito desconhecida para muita gente daqui a pouco vou mostrar ali o cartaz mas orientação é exatamente o que é e muito bom dia antes mais nada e obrigado pelo convite por estar aqui connosco e ter acedido ao nosso convite mas o que é isto de orientação? Bom dia e obrigado também da minha parte orientação é uma modalidade esportiva e como basicamente todas as modalidades esportivas também é uma modalidade de lazer portanto pode ser feita em lazer ou como desporto consiste basicamente em o atleta ou participante recebe um mapa um mapa do local onde ele está da área onde ele está e nesse mapa estão marcados pontos diversos pontos com os círculos vermelhos o atleta o que tem a fazer é percorrer aqueles pontos pela ordem que lá estão marcados o ponto 1, o ponto 2 assim sucessivamente até ao finish e depois portanto fazer os pontos todos por aquela ordem e em termos competitivos é no menor tempo possível é claro que basicamente é por ter mapa e ter um bom terreno onde os atletas a modalidade rainha digamos da orientação é a orientação em floresta uma floresta mais ou menos limpa onde se possa andar a corta-mato sem ter que andar a usar sempre caminhos portanto porque isso torna a prova a modalidade mais desafiante contudo pode-se fazer em parques em cidades os chamados sprints pode-se fazer também de bicicleta em Portugal faz-se o Ori BTT neste caso aí neste caso predomina os caminhos os carreiros e noutros países faz-se a cavalo ou de ski depende das tradições desportivas de cada país entretanto o Jorge falava há pouco que isto aqui é feito no menor espaço de tempo possível e eu reparei exatamente nisso é que eles vão com o seu mapazinho eles correm do lado para o outro às vezes tentam ver onde é que o colega vai que é para tentar de certa forma também digamos que ter a ajuda alheia para conseguir chegar mais longe mas esse tipo de esse tipo de orientação é feita pode ser feita em recintos fechados mas também quando em recintos fechados sei lá uma quinta por exemplo ou uma coisa desse género mas também pode ser feito por uma cidade inteira por uma montanha há diversos sítios onde isso pode ser feito Sim portanto aquilo que vimos aqui nos Jogos do Rio é uma espécie de quase nós temos vários nomes há o sprint há a distância longa a distância média portanto várias digamos submodalidades vários tipos de provas neste caso ali é um sprint mas é quase um orishow que é um orishow é uma zona muito pequena vamos supor dentro de um campo de futebol pode-se fazer um orishow ou seja montam-se lá estruturas artificiais que são digamos os obstáculos e as referências que o atleta tem que ter quando se desloca e colocam-se os pontos nessas referências neste caso nós temos a estrutura montada dos Jogos do Rio temos os campos de futebol os campos de voleibol depois temos ali mais as mesas os insufláveis etc e mais algumas coisas que o próprio Ariel tem uns buracos uns altinhos etc a resenha lá mais a nascente e portanto o atleta num espaço muito pequeno eu não sei mas são para aí 200 metros de comprimento se tanto tem ali um desafio de controlar chama-se controlar é digamos ir aos pontos e meter o chip e dizer que passou lá portanto o atleta tem esse desafio de controlar muito rapidamente por isso é que a prova tem algum interesse em termos até de espetacularidade inicialmente nós até fizemos sair do Ariel do Rio ele ia ali à cidade e tal mas quer dizer ficava um bocadinho fora da área dos jogos e as pessoas ficavam ali a olhar digamos para o balão sem ver o que é que os atletas andavam a fazer sem ver o espetáculo e assim eles andam ali pelo meio das pessoas a correr à procura das balizas claro que há sempre um que diz olha está aqui o 50 não sei o quê mas isso acontece em todo lado como no futebol também alguém diz da bancada chuta e ele chuta e marcou o golo portanto pode receber sempre essa ajuda portanto aqui também só que a partir é sempre em contra-relógio portanto o atleta parte de minuto a minuto parte um atleta com aquele percurso portanto se um vai colar ao outro é porque já perdeu um minuto o da frente já se atrasou um minuto por sinal não tem essa vantagem e portanto torna essa modalidade digamos muito interessante foi mais uma modalidade que acrescentámos aos Jogos do Rio há coisa de uns 4 anos para cá e eu acho que veio enriquecer os Jogos do Rio mas não sei se respondem à pergunta portanto pode ser feito em qualquer espaço numa quinta é o ideal também claro que são provas mais simples mas também mais rápidas e também por exemplo para a iniciação para as crianças para as crianças terem a noção de onde estão as coisas porque o essencial no mapa é orientar-se pelo mapa ou seja eu olhar para o mapa sem blufla sem nada e identificar no mapa as coisas que estão no terreno ali está uma casa ali está um tanque sei lá ali está uma linha de alta tensão e ver no mapa onde é que essas coisas estão e pôr o mapa de acordo com que as coisas batam certo à esquerda está o que está à esquerda à direita está o que está à direita e portanto por exemplo para as crianças é muito importante esses pequenos parques ou as quintas ou esses sítios que são fáceis são seguros isso é muito complicado para pessoas como eu eu e por exemplo ali a Diana confundimos muito a direita com a esquerda é complicado sim há pessoas que confundem eu agora também estava a confundir mas não é muito habitual eu confundir enfim da minha profissão habituei-me muito a saber o que era a esquerda e o que era a direita mas de facto há pessoas com maior apetência mas isto é um desporto muito democrata aliás vou lhe dizer porquê porque há poucas modalidades os meus filhos faziam natação federados quando eram miúdos eu levava-os à natação eles ficavam a nadar e eu ficava na bancada a bater palmas quando eles começaram a fazer a orientação que também começaram eles a fazer primeiro do que eu eu comecei a levá-los eu também comecei a participar porque a orientação na partida o mapa é o mesmo mas cada atleta de acordo com a sua idade ou com a sua condição física recebe um percurso diferente no mesmo mapa ou seja na partida pode estar uma pessoa de 70 anos e um miúdo de 10 e um delito de 25 todos partem na mesma hora simplesmente um vai fazer um percurso mais difícil e o miúdo vai fazer um percurso mais fácil por isso é que eu digo que este desporto é muito democrata e muito inclusivo e adaptado exatamente porque a pessoa pode escolher o percurso que quer os federados que naturalmente não depende agora quem faz os chamados opens os abertos escolhe o percurso que quer normalmente propõe-se percursos difíceis fáceis com longos curtos quer dizer a pessoa escolhe olha eu estou bem fisicamente vou fazer um longo pronto é assim ora aí está entretanto vamos ter dias eu não sei qual é a câmera que poderá focar aqui aqui precisamente a nossa amiga Helena vai ficar aqui este cartaz porque vamos ter já no início de novembro um programa de precisamente como é que é orientação na modalidade BTT ou seja a deslocação da pessoa do atleta em vez de ser a pé é numa bicicleta e o atleta é digamos indissociável da bicicleta tem que estar sempre com a sua bicicleta portanto vai ser o campeonato nacional absoluto o que quer dizer isto só para dar um exemplo nos Jogos Olímpicos não há júniores nem senos nem nada é absoluto portanto um miúdo nos Jogos Olímpicos não há categorias é o atletismo não sei o que mas não há depois as categorias dos júniores das idades não há o absoluto também não há aqui digamos que há uma eliminatória no sábado no dia 1 de novembro vai haver uma eliminatória em que os atletas fazem um percurso de qualificatória só só para só para ver os melhores 60 atletas e no domingo os melhores 60 vão disputar o campeonato absoluto independentemente das idades da condição física se foram apurados é porque estão bem é porque são os melhores atletas de cada escalão no domingo também para além do campeonato absoluto haverá provas abertas portanto a orientação tem sempre provas abertas ou seja se houver um campeonato absoluto pode uma pessoa que não perceba nada e que se quer iniciar pode ir lá na mesma porque há sempre um percurso desenhado para ele ele escolhe até normalmente temos monitores para ensinar aqueles primeiros passos encontrar as primeiras balizas os primeiros pontos e depois o atleta é lançado sozinho neste caso o vencedor isto é que é importante também gostaria de dizer o vencedor da prova vai ser o campeão nacional absoluto de orientação em BTT portanto o campeão nacional vai ser encontrado em Barcelos neste caso ali em São Pedro de Alvito naquelas matas a norte de São Pedro de Alvito Ora está portanto em São Pedro de Alvito 1 e 2 de novembro campeonato nacional absoluto de orientação em BTT entretanto dizer que e poderiam ver aqui nesta imagem não sei se é perceptível mas o atleta digamos assim que vai na bicicleta de BTT vai precisamente com um mapa pousado à sua frente precisamente para facilitar exatamente ali o mapa para fazer a orientação digamos exatamente as bicicletas de BTT claro que há atletas desses que se iniciam levam o mapa no bolso mas não é muito prático porque cada passo tem que parar a bicicleta para olhar para o mapa e portanto essa ligação da mente da pessoa com o mapa com o terreno perde-se portanto esta ligação este automatismo é fundamental criar-se na orientação e nestas coisas de novas tecnologias levar o GPS é possível é autorizado ou não é por isso portanto o atleta não tiraria grande proveito do GPS eu vou dizer porquê porque o mapa não tem coordenadas não tem nenhuma referência toponímica não tem nomes não pode ter o nome de ruas não pode ter nada aliás uma anedotazinha não é anedota que se passa muitas vezes é quando estamos a correr nas cidades a orientação e estamos meios perdidos paramos a pensar onde é que estamos e vem sempre um ser e diz olha isto aqui é a rua com o senhor Lobato e eu vim a ser obrigado mas aqui não tem nome de ruas mas eu não sei não faz diferença nenhuma o GPS a única diferença que faria um GPS aí era o atleta poder ter controle da distância que já percorreu porque de resto não é permitido aliás os relógios que nós usamos eu uso um relógio desses tem GPS incluído e é permitido só não é permitido na classe da elite na classe da elite não pode usar relógios com GPS mas do resto pode-se usar relógios com GPS desde que não tenha visor para mapa não é? Ora aí está e pronto falamos assim então de orientação ficaram com uma noção orientação que pode ser feita de bicicleta BTT pode ser feita a pé a correr pode ser feita até de carro de moto qualquer coisa o que interessa é mesmo a orientação exatamente depende do desporto que está presente nos países de nós faz-se muito em ski porque eles têm muita neve ou a cavalo quem tem tradições de hipismo exatamente Ora aí está Jorge muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e parabéns pela sua área também que está de certa forma com toda esta força e eu reparei que sim quando estive aqui nos Jogos do Rio que realmente está muito implantada e há muita gente precisamente a participar nestas provas de orientação nós vamos continuar com o nosso programa podemos continuar a ver a vista fantástica que temos lá fora e entretanto daqui a pouco eu vou pedir ali à Liliana com o microfone ali do nosso amigo António que possa ir até ali ao ginásio e se calhar até com a nossa destemida Diana mas ir ali até ao ginásio ver um pouquinho porque tem ali também uma parede escalada tem ali uns aparelhos e se calhar mostrar um pouquinho do que tem ali o ginásio vai ser com certeza possível e elas poderão entretanto ir já para lá e a Diana vai lá ter daqui a pouco a Diana vai lá ter daqui a pouco onde é que passas por baixo é exatamente viram uma coisa vermelha a passar era a nossa Liliana exatamente portanto não se esqueçam que temos aqui em novembro esta prova de hora IBTT campeonato nacional absoluto vai ser em São Pedro de Alvito em Barcelos agora eu passaria então para a nossa amiga Liliana que já está com certeza muito bem instalada ou pelo menos à entrada do ginásio aqui na nova sede do Amigos da Montanha É verdade Ruiz estou mesmo mesmo à porta do ginásio e eu até diria que atrever-me ia a experimentar uma das máquinas se não estivesse a trabalhar convosco e com todo o gosto nesta manhã de Barcelos posso dizer eu não sei se o meu colega consegue mostrar por lá para casa todo o equipamento que os Amigos da Montanha têm aqui disponível temos uma parede escalada interior temos há pouco iniciamos o programa junto da parede escalada exterior aqui dentro há uma parede escalada interior há passadeiras volantes para todo tipo de exercícios há bicicletas há todo um equipamento lá atrás eu vou afastar-me para conseguir descrever tudo o que aqui se encontra como podem ver aqui deste lado temos a parede escalada que eu posso garantir que é bem grande e que eu certamente não atrever-me a escalar mas temos ainda lá atrás outro tipo de equipamentos que eu vou tentar aproximar-me para vos mostrar e por aqui há todo um equipamento para qualquer tipo de exercício eu vou pedir à Diana que ela nestas coisas é mais atrevida do que eu para vir experimentar e para dar ela a opinião lá para casa para quem não pode experimentar olha que ela vai olha que a rapariga vai vamos então ficar com o testemunho da Diana Diana diz que era assim o primeiro equipamento que tu gostavas de experimentar olha eu gosto muito de experimentar a elítica não sei se já experimentaste é uma modalidade que se faz agora em aulas também não sei é aquela máquina ali não sei se tu eu não sei eu não sei se ela se ela não eu não conheço elas estão desligadas não se pode fazer agora mas mas queres queres explicar lá para casa o que é que que tipo de exercício é que isso sim em que zonas do corpo é que isso olha trabalha o corpo todo também podes trabalhar as mãos puseis ali naqueles naqueles ferrinhos assim que estão meio levantados e basicamente trabalhas as pernas o rabinho a barriga tonificas o corpo todo a Diana basicamente isso a nossa Diana é uma expert no que toca a desporto eu aposto mas eu aposto mesmo que ela era capaz de escalar ali a parede da escalação sim olha hoje estou de saia mas por acaso vim com a escalação pois de facto nós não estamos nas melhores condições para experimentar estes exercícios não é Diana portanto eu e a Diana vamos voltar ao trabalho sem exercício sem escalar paredes e eu vou passar a emissão para o Rui porque certamente que ele tem mais alguma coisa para nos dizer nesta manhã de eu não diria de sol mas ele começa a espreitar mas ainda assim uma manhã bonita não é Rui? é verdade amanhã está lindíssima eu posso dizer-te que ou vai ficar lindíssima está tudo muito cinzento ainda mas vamos ter oportunidade de falar daqui a pouco também dos 10 anos da maratona BTT 5 Cumes eu estou aqui a mostrar o cartaz ali para aquela câmara vai ter que ser assim para já esta maratona 5 Cumes eu vou mostrar assim estão a ver e é precisamente aquilo que estamos a ver nesta altura daqui a pouco vamos ter ainda também oportunidade de ver escalada em direto com miúdos que aqui vão estar precisamente a fazer escalada ali naquela parede que está por trás de nós eu daqui a pouco vou ter também aqui a Elisabeth para falar conosco mas de qualquer forma há uma coisa que é muito importante que é referir as diversas atividades eu até vos posso mostrar por exemplo nos Jogos do Rio algumas das situações que vão acontecendo nos Jogos do Rio por exemplo estamos a ver aqui nesta altura uma imagem ora aí está reparem este areal cheio de gente e com diversas atividades que vão decorrendo é assim todos os sábados precisamente nos Jogos do Rio que vai acontecer ali bem juntinho ao Rio Cávado e depois há diversas atividades que vão por ali acontecendo por exemplo canoagem é uma das atividades que nós poderemos ver nos Jogos do Rio depois também algumas atividades ainda mais radicais estamos a ver também aqui esta menina bem divertida eu diria a praticar esta atividade também que é uma das que pode ser feita precisamente com os amigos da montanha stepping aeróbica tudo isso também a ginástica é naturalmente muito importante com os amigos da montanha um mergulho também com a colaboração do Abaz é também uma das atividades que pode ser praticada precisamente nos Jogos do Rio esta é mais uma atividade que nós estamos também aqui então a verificar há pouco falávamos de BTT e vamos ter tal como dizia há pouco pelo décimo ano consecutivo os 5 cumes a maratona de BTT 5 cumes que vai acontecer precisamente já já no próximo BTT no dia 21 de setembro precisamente em Barcelos estamos aqui a ver estas imagens mas há outras por exemplo há pouco falávamos de orientação de montanhismo e é precisamente uma das atividades que nós estamos aqui a ver nesta imagem é precisamente essa e depois quando se faz esta prática do montanhismo temos pois claro então muitas paisagens sensacionais que vocês podem ver precisamente através destas imagens que nós estamos aqui a mostrar para todos aqueles que vão seguindo então em direto o nosso programa Amigos da Montanha então nesta altura é a comemorarem os seus 15 anos e é nesta altura que nós vamos ter oportunidade também de falar com a Liliana que vai ter uma convidada que é a Elisabeth do Gabinete de Comunicação eu diria assim precisamente aqui dos Amigos da Montanha e que vai estar ali à conversa então com a nossa Liliana aliás com a nossa Sim com a nossa Diviana hoje é Liliana e Diana isto é tudo muito complicado Olá viva então muito bom dia Pois é Rui é tudo acabado em Ana eu estou aqui com a Elisabeth Rocha ela é que é a diretora de comunicação dos Amigos da Montanha Elisabeth eu tenho aqui eu vou pedir ao meu colega que foque o cartaz que eu tenho na mão porque eu tenho aqui um cartaz do Galo Night Run isto é mais uma atividade dos Amigos da Montanha que eu sei que passa pelo Centro Histórico de Barcelos e assim se ali a desporto e conhecer também um bocadinho da cidade de Barcelos não é assim? Sim bom dia antes de mais sim é exatamente um dos objetivos sempre dos Amigos da Montanha fazer desporto em Barcelos e nesse sentido o atletismo foi uma nova atividade introduzida em 2014 no plano de atividades dos Amigos da Montanha já tivemos a meia maratona de Barcelos que contou com 2 mil atletas logo na sua primeira edição e todas as quintas-feiras temos um programa que é todos a correr em Barcelos portanto para incentivar o desporto para todos as quintas-feiras conhecer um novo percurso em Barcelos e agora numa noite que esperamos quente de verão vamos ter o Galo Night Run portanto uma corrida diferente noturna luminosa e vamos ter o prémio para o participante mais luminoso portanto dando uma versão diferente àquilo que costumam ser as nossas atividades e também conhecer esta zona que conseguimos ver e que é magnífica para que as pessoas possam saber lá em casa estamos a falar de um prémio para o concorrente mais luminoso não é assim? Que tipo de prémio é de que falaste? São sempre surpresas portanto não estamos a falar em prémios monetários neste caso nós tivemos uma meia maratona com prémios muito apetíveis e estiveram cá os melhores atletas de atletismo neste momento em Portugal mas aqui estamos a falar sempre de algumas surpresas que fazemos aos participantes e que vão existir daqui até ao final das inscrições sempre algumas novidades precisamente para motivar e desencadear aqui a inscrição e para as pessoas participarem e fazerem o desporto Esta que é uma corrida muito particular Verdade e já estou a ver as pessoas pelo meio da rua todas transformadas em pirilampos ambulantes é um bocado por aí Sim, esperemos dar muita cor ao centro histórico de Barcelos e esta zona ela vai começar aqui na ponte Barcelinhos que liga Barcelinhos a Barcelos Barcelinhos que é a freguesia que acolhe os amigos da montanha desde a sua fundação que começaram oficialmente há 15 anos mas há 20 um grupo de amigos decidiu formar esta associação e portanto já ultrapassa esses 15 anos que há pouco o António falava e é um bocadinho mais claro foi um período de preparação e depois foi realmente oficializada a associação que hoje tem esta quantidade de eventos Ora está entretanto para quem está lá em casa a Elisabeth vai nos dizer também como é que as pessoas se podem inscrever como é que podem ser sócios dos amigos da montanha que regalias é que tem como sócios dos amigos da montanha ali para casa agora vamos lá saber isso tudo online neste momento todas as inscrições quer nas atividades quer para as pessoas se tornarem sócios e efetivos dos amigos da montanha são feitas em www.amigosdamontanha.com portanto é fácil é fácil iniciar esta participação no desporto para além da possibilidade de participarem em eventos os amigos da montanha têm feito uma política de associativismo que permite que permite por exemplo aos sócios terem descontos em diversas superfícies comerciais também na área dos serviços da saúde portanto sendo sócios tendo o cartão de sócio dos amigos da montanha conseguem usufruir desses descontos onde uma das vantagens será também por exemplo utilizarem esta sala de treino que está apenas direcionada para os sócios e também para as equipas que os amigos da montanha têm os seus atletas de BTT de atletismo de orientação que podem aqui assim fazer-se uma manutenção física o que é sempre bom é verdade falta aqui a piscina era coisa temos o Lava Pés é um Lava Pés porque com a inauguração da sede dos amigos da montanha em 14 de junho Lava Pés tem a ver com o albergue exatamente nós temos um albergue de peregrinos os amigos da montanha estão há muitos anos ligados ao caminho de Santiago fazem a manutenção do caminho de Santiago em Barcelos fizeram a sinalização e também agora vão fazendo a sua conservação e com a inauguração deste espaço com o Pensar este espaço que foi a requalificação de um edifício na zona histórica de Barcelos os amigos da montanha também decidiram fazer um albergue de peregrinos temos aqui já acolhido muitos peregrinos temos este espaço e reproduzimos aqui um Lava Pés que era também um elemento existente aqui na história de Barcelos na capela que existe junto à ponte e portanto e que também tem sido um bom motivo para os peregrinos estarem aqui em convívio Olha Rui deixa-me só perguntar aqui à Elisabeth nós já fomos falando de várias atividades que os amigos da montanha vão promovendo durante todo o ano atividades que eu sei que não são só nacionais porque estão previstas está prevista pelo menos uma atividade que tem a ver com os Pirineus não é? E há outras atividades que os amigos da montanha promovem Elisabeth quer aproveitar para falar um bocadinho sobre essas atividades? Sim portanto nós temos principalmente na secção de montanhismo que foi aquela o montanhismo que deu origem a esta associação amigos da montanha a associação de montanhismo de Barcelinhos ao longo dos anos foi extravasando esta secção e hoje temos muitas outras como já referiram mas a secção de montanha faz várias expedições portanto os seus elementos que participam e que têm formação na área de montanha fazem várias expedições em várias zonas de montanhas aquelas mais altas temos uma expedição ao Peru temos também ao Limanjar que foram simulamentos marcantes na história dos amigos da montanha e por falar em montanha continuo continuo nós temos neste momento a decorrer algumas atividades para o nosso público mais jovem os sócios mais pequenos dos amigos da montanha são atividades diversas que eles podem ir fazendo durante o mês de julho e uma delas é por exemplo vir aqui aproveitar esta nova estrutura que nós temos que é a parede escalada tanto a exterior como a interior e é o que eles vão fazer neste momento os elementos da secção de montanha estão a preparar-se e vão explicar às crianças que estão nas atividades do dia de hoje aquilo que é fazer escalada portanto as regras de segurança eles já viram um vídeo antes de virem para cá como colocar as cordas todos os parâmetros que fazem parte deste desporto e eles vão participar e vão-lhes afluir desta parede escalada que nós temos aqui portanto estamos a juntar duas atividades estamos a juntar a secção de montanha estamos a juntar toda esta dinâmica que tentamos fazer para este público que é muito importante para nós o público mais jovem serão eles obviamente o futuro desta associação e dar-lhes a conhecer aquilo que fazemos vêm a conhecer a sede vêm a conhecer as valências que nós temos cá e podem também experimentar fazer escalada portanto os amigos da montanha promovem atividades para todos os gostos de todas as idades ao ar livre e até com muita cor e música não é verdade? é como quiser como quiser e ao ar livre é sempre bom e esta coisa da aventura dá também adrenalina vontade de participar não é? olha antes de passarmos para ali deixa-me só falar muito rapidamente destes 10 anos dos 5 cumes do Maratona BTT até porque as inscrições já estão abertas não é? exatamente como sempre em www.amigosdamontanha.com portanto a Maratona 5 cumes BTT 5 cumes é uma das principais atividades atualmente dos Amigos da Montanha conta este ano com 10 anos de história nos últimos 3 anos trouxe até Barcelos 9 mil participantes portanto um número e é hoje por isso uma das maiores maratonas do país é uma prova também federada portanto faz parte da Taça de Portugal de maratonas mas para além de trazer esses atletas de elite é sobretudo uma prova de lazer e tem conquistado pelas características que os BTT mais escolhem a BTT é giro não é? naqueles que mais escolhem numa maratona quer seja a beleza dos percursos toda a logística tem conquistado realmente pessoas não só de Barcelos embora muitas pessoas de Barcelos mas do país e também muitos vindos de Espanha portanto aqui sobretudo da zona da Caliza portanto uma coisa que é importante não é só os de Barcelos toda a gente pode cá vir toda a gente pode participar toda a gente pode ser sócia toda a gente pode ajudar e devem ajudar os Amigos da Montanha até porque os Amigos da Montanha também ajudam uma das áreas que nós temos é precisamente a solidariedade fazemos algumas ações para ajudar famílias carenciadas também nos nossos eventos ou em parte deles há uma verba que é destinada a instituições de solidariedade social portanto para fazer ajuda e portanto todos os participantes ao participarem nas atividades dos Amigos da Montanha acabam por ter também esta colaboração num aspecto mais social Ora aí está daqui a pouco a nossa Liliana vai conversar também com algum dos miúdos que está para ali olhar ver como é que está a escalada entretanto eu não sei se está já por aqui o António Costa mas eu creio que não de qualquer forma vamos ver aliás já estamos a ver imagens da escalada neste momento e reparem como é que isto é feito portanto as pessoas vão não pensem que a cordazinha já está lá em cima para ajudar à queda não ele vai colocando pontos de referência não é assim Sim ele vai colocar portanto a corda para que depois possam subir portanto a corda de segurança mas mais do que estar só a colocar ele está a explicar também às crianças o que está a fazer portanto e por que está a fazer para que eles possam ter precisamente noção e esperemos cultivar este interesse na escalada Ora aí está portanto é isso que estamos a ver não sei se queres comentar também Liliana Olha Rui eu ia-te perguntar se tu eras capaz de escalar assim com aquela força toda Eu capaz de escalar acho que era o problema era se eu caísse porque a parafusado já eu sou e é tal era complicado o que poderia acontecer mas é assim vimos ali uma simulação de uma queda e olha que isto em alta montanha assustou-me um bocadinho já que eu prefiro manter os meus pés bem no chão eu mesmo lá em cima sou de avião e hoje em dia hoje em dia também já não é e até nisso eu tenho medo até nisso já é complicado mas é interessante só que eu acho que nós não temos bem a noção lá em cima vamos lá ver a altura ora aí está ele está ali a colocar também para que as crianças tenham noção do perigo que correm não é? e há uma coisa que não se pode ter é vertigens exatamente por isso mesmo é que eu não arriscava estas duas estruturas portanto a parede de escalada exterior e interior foram também pensadas precisamente para que os nossos elementos da secção de montanha e os escaladores profissionais possam treinar aqui e portanto ir mantendo a sua condição e poderem depois ir nas perfeitas condições para as expedições que realizam e são aquelas expedições que vão até aos Pirineus aos Alpes por aí fora é verdade por aí portanto vários pontos e pelas montanhas mais altas e existe uma preparação física obviamente com o ginásio que eu acabei de mostrar há pouco claro que também ajuda e é necessário manter uma condição física para poder ter capacidade de aguentar uma prova com tanto esforço físico não é verdade? enfim é de facto uma modalidade muito exigente a montanha eles têm que fazer um treino permanente Elisabeth e é só ouvir ou também já experimentaste? não é mesmo só ouvir e porquê? ainda não tive oportunidade só por essa razão mas vou um dia destes vou experimentar pratico outros desportos dos amigos da montanha porque temos que falar há outras modalidades muito mais acessíveis a todos como as caminhadas como as caminhadas com o pedestrianismo exatamente nós promovemos caminhadas regularmente e também ainda no último sábado tivemos uma caminhada noturna também para conhecer Barcelos para ter uma perspectiva diferente portanto são atividades acessíveis a todos e vamos descobrindo diversos pontos do norte sobretudo do norte do Portugal para onde levamos as pessoas a descobrir trilhos fantásticos para além disso temos também atividades de canoagem rafting o paintball que há sempre uns jogos interessantes de convívio entre amigos a orientação de que já falamos o cicloturismo também o atletismo o trail temos temos também um evento que é o trail amigos da montanha que tem sido um dos eventos com grande crescimento nos últimos anos e que já o ano passado contou também com cerca de dois mil atletas e que também vem a Barcelos porque conseguem descobrir trilhos muito interessantes provas que os cativam e mais uma vez temos participantes vindos não só de todo o país mas o ano passado tivemos holandeses e tivemos uma holandesa que veio cá de propósito para participar no nosso trail e também de outras nacionalidades isso é gratificante para os amigos da montanha sim de facto o esforço que tem sido feito ao longo destes anos por toda uma direção com trabalho voluntário grande parte das pessoas que que trabalham nos amigos da montanha fazem de uma forma voluntária portanto nos seus fins de semana e são muitos são muitos os que são ocupados com cerca de 100 atividades anualmente portanto fazem-no de uma forma completamente voluntária portanto é gratificante ver a dimensão e também onde os amigos da montanha já chegaram neste momento Muito bem Elisabeth e eu agora já estou a ver o Rui perto da pequenada que está já estou a ouvir aqui este rio que já está preparado em tudo o que se passa na parede escalada Viste aqui o teu mestre digamos vira-te para ali para cá em todo o mundo amigo estás do Brasil ao Japão estás na televisão até rimou estás com medo ou não? Não já fiz isto muitas vezes Quantos anos é que tu tens? Eu tenho 12 E gostas de montanhas de ação Muito E estás preparado para ir até lá cima? Estou Achas que é complicado? Não Preparado para dar uma quedazinha e ficar pendurado? Sim Ensinar os miúdos é sempre gratificante também e trazê-los para esta atividade Sim O objetivo é dar-lhes a conhecer a modalidade e desmistificar um bocadinho a ideia de que a escalada é uma coisa perigosa e que está acessível a toda a gente e não há dados também para começar a praticar Eu acho que seria giro nós vimos agora as indicações que lhe vai dar e pode agora tratar disso vamos pôr aqui este este cinto é assim que se chama é cinto? Sim Arnés Cinto De segurança exatamente ele vai colocar reparem ele está vocês estão ali a ver ele está a colocar aquilo Meninos estão todos preparados vocês? Sim Mesmo mesmo? Sim Muito bem ainda bem e então ele cá está está confortável não está apertado pois não? Não Pronto O capacete também é sempre importante o capacete nestas coisas muito importante e depois vamos ter ali aquela corda que vai ser colocada a tal corda de segurança que nestas coisas a escalada é sempre muito importante porque é isso que nos dá toda a segurança na possibilidade de uma queda estamos a ver como este cinto então é bem apertado para que não haja qualquer surpresa menos agradável e pronto lá vai ele então em direção à parede agora vai colocar a tal corda de segurança Elisabetista é sempre bom ter muitas crianças a participarem até porque vocês também têm as férias de verão que estão a acontecer não é? Sim sim é precisamente estas crianças que estão cá têm participado vão participando das nossas atividades desportivas e lúdicas ateliês que promovemos durante o mês de julho estas férias ou algumas atividades promovidas para ocupar as crianças durante este período de férias elas fazem precisamente parte das que estão hoje nestas atividades que para além da escalada que estão a fazer neste momento vão ao cinema jogam futebol vôlei fazem karaté vão tendo demonstrações também e fazem uma partilha pelo menos com cada uma das atividades dos amigos da montanha já fizeram canoagem vão tendo atividades diversas sobretudo de âmbito desportivo mas também ultrapassando Elisabeth e agora enquanto vemos o nosso pequeno subir a parede diga-me uma coisa de todas as atividades qual é assim a preferida dos mais pequenos uma escalada de iniciação ele está sempre seguro não há qualquer perigo de cair a segurança não depende dele depende de nós tem que ter força para se impulsionar concentra-te não era para ser mas parece fácil parece fácil vou-te dar-me ajuda opa pois já tinha vindo pelos Himalaias abaixo ora aí está é que isto parece fácil mas não é a nossa yellow kit e daqui a bocado é que se calhar podia fazer uma coisa destas ele está ali à procura com o outro pé de algum apoio mas não há isto é muito complicado esta parede é mais difícil não esta via a vermelha a vermelha que tem menos apoios não é exatamente presas mais pequeninas e ele é que se mostrou com muita vontade com coragem com coragem e vamos lá e lá vai então o nosso amigo por ali acima com vontade de lá chegar e depois temos aqui mais miúdos também preparados e com também com vontade de fazer mais dois voluntários que vão a fazer então esta escalada se quiseres descansar se quiseres descansar um bocadinho eu prendo-te aqui e descansas queres descansar? não é preciso descansar é um rapaz de coragem ele já está quase lá em si não é? está quase são as imagens que estamos a ter direto passava ali para a Liliana olha Rui eu estava aqui a perguntar a Elizabeth enquanto ele está quase no topo da parede escalada eu perguntava a Elizabeth quais são as atividades preferidas dos mais pequenos? eu diria que são mesmo as atividades mais radicais porque por exemplo nós temos tido nos jogos do rio da que falámos há pouco o slide que também colocado pela secção de montanha e está sempre fila para utilizar o slide normalmente são atividades que são mais radicais e que também não há disponibilidade todos os dias de as praticar e que eles adoram pela sua adrenalina também a canoagem portanto o convívio com essa o ir na canoagem o conhecer ir ao rio fazer a prática também tem sido muito interessante estamos aqui no albergo dos amigos da montanha e que capacidade é que tem este albergo? o albergo tem capacidade para 16 pessoas está adotado de uma cozinha uma sala de convívio lavendaria está localizado precisamente no caminho de Santiago o traçado um dos traçados passa aqui e tem é um albergo que não tem grande dimensão mas que foi pensado como um albergo simpático para receber os peregrinos e que eles possam ficar por aqui durante a sua pernoitada para continuar o caminho muito bem muito obrigada Elizabeth eu estou a ver que o Rui já está muito bem acompanhado Rui queres nos apresentar a pessoa que te faz companhia agora neste momento? Olha estou acompanhado pelo homem digamos assim que é quem dá vida a isto tudo ou pelo menos é o principal impulsionador dos Amigos da Montanha foi com ele que tudo isto surgiu ele e mais alguns amigos há 15 anos atrás é o Américo Alves MEC para os Amigos Américo isto aqui há 15 anos tu imaginavas olha parabéns para o rapaz que chegou lá assim sensacional ora aí está imaginavas que 15 anos depois os Amigos da Montanha tivessem digamos que o sucesso que estão a ter nesta altura e a implantação que estão a ter aqui no Norte e em todo o país eu diria até não, é lógico que não as coisas foram 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 acontecendo foram surgindo na altura éramos simplesmente um um grupo de amigos que gostávamos da natureza da montanha e assim começámos e as coisas foram se desenvolvendo e ainda bem que assim foi foi-se trabalhando sempre com objetivos bem definidos e hoje é o resultado que os Amigos da Montanha apresentam nas nas atividades no associativismo acima de tudo nisso e depois portanto fomos procurando também a nível de infraestruturas criar uma série de apoios a todas as nossas atividades para os sócios para os miúdos para a população em geral e portanto e aqui é o resultado daquilo que que fomos trabalhando e e da boa vontade e do empenho de muita gente que por esta casa passou Entretanto MEC vocês conseguiram já fazer aquela sede daquele lado um albergue deste lado são valências que estão a ser dinamizadas nesta altura também tudo isto com muito esforço ao longo destes 15 anos porque as coisas não caem do céu Exatamente foi acima de tudo com a força das atividades com a dinâmica que a seleção foi empregando ao longo de todos estes anos com o desenvolvimento e o crescimento de todas estas modalidades em várias áreas e foi possível isto com a colaboração de muita e muita gente dos sócios dos diretores e de muitos amigos que felizmente nos ajudaram a concretar este projeto Felizmente isto foi um sonho que se tornou realidade este ano Trabalhamos durante sete anos para este objetivo Hoje estamos contentes e orgulhosos pelo que conseguimos fazer mas acima de tudo isto traz-nos mais responsabilidade traz-nos uma cultura diferente para trabalharmos É lógico que vamos trabalhar da mesma forma como fizemos até aqui com o objetivo de ser uma associação de utilidade pública virada para o associativismo para o desporto para o ambiente a dinamizar cada vez mais os jovens e a juventude e portanto é este o nosso caminho que temos que trilhar e que temos que seguir não adianta termos uma boa sede agora e parar com tudo o resto e vamos continuar nos próximos anos a seguir o nosso caminho e com certeza que as coisas vão continuar a resultar porque o trabalho o trabalho está feito as pessoas sabem o que tem que fazer os diretores têm tido um empenho inexcedível em todos os aspectos e portanto temos homens temos trabalho temos equipa e vamos continuar Américo Alves é o presidente dos Amigos da Montanha tudo isto começou com se não me falha a memória uns 4 ou 5 amigos que se juntavam era mais ou menos isso hoje em dia quantos amigos são? na altura éramos 7 depois foram 10 e hoje estamos hoje somos 2.300 ou 2.400 associados e muitos mais simpatizantes e muitos mais participantes e felizmente que esta mola humana que temos é que nos dá força que nos fez chegar aqui e que nos vai com certeza fazer e dar e trazer força para continuarmos a trabalhar porque sem pessoas uma associação não vive e nós queremos acima de tudo trabalhar e viver o associativismo e trabalhar para pessoas e viver de pessoas nós nós estaremos aqui a conversar durante a manhã toda porque haveria muito para falar até de apoios daquilo que vocês precisam ainda porque estão sempre a precisar de qualquer coisa mas eu deixava as câmaras agora em todo o mundo estão a ver nos nesta altura uma mensagem para aqueles que não podem vir a fazer parte desta família e ao mesmo tempo para aqueles que já fazem parte da família dos Amigos da Fortes na Dureza a Defesa do Meio Ambiente e vamos continuar neste nosso caminho portanto a todos temos muitas aventuras para promover durante os próximos tempos e certamente temos um espírito de grupo forte e um espírito de entreajuda que quem vier será certamente bem recebido e ocupará bem o seu tempo portanto a todos que se quiserem ser aos Amigos da Montanha e os Amigos da Montanha têm as portas abertas e recebem toda a gente de braços abertos Muito obrigado Américo também por nos ter recebido de braços abertos aqui Norte Litoral TV expósito de serviços TV numa produção para o Norte estamos aqui a ver esta escalada para já na nova sede dos Amigos da Montanha aqui é o albergue dos peregrinos que fazem o caminho de Santiago e agora passava ali para a nossa Liliana até porque daqui a pouco vamos fazer o fecho do nosso programa e já passa das 11 da manhã Olha Rui eu estou completamente rendida a estes a estes pequenos porque eu acho que eles têm uma coragem que eu própria não teria por isso estou totalmente rendida e acho que quem não experimentou deve experimentar porque agora até eu estou com vontade de escolar sim exatamente porque eles são tão pequeninos e têm tanta coragem que acabaram por me motivar Mas sabes que eu gostava de ver a nossa Diana Yellow Kitty eu também gostava eu gostava eu acho que não vai ser indireto não vai ser indireto mas nós ainda hoje vamos ver a nossa Diana Yellow Kitty esta é uma private joke é verdade não interessa nada mas daqui a pouco vamos tentar vamos agradecer naturalmente aos amigos da montanha eu quero também passar ali para o microfone para o António se despedir não sei se ele quer que a vir se faça em voz off daquele lado ontem foi em voz off olha que tens que ligar ali a via exatamente e então o António também para a despedida enquanto vamos vendo se calhar imagens ali dos nossos amigos fazerem precisamente escalada é só tenho que agradecer a forma como fomos recebidos mais uma vez em todos os locais para onde temos passado mas hoje nos amigos da montanha agradecer todas as facilidades que nos concederam e realmente é uma oportunidade ver e sabermos que bem perto de Esposende da Póvo e de Vila de Conde existe uma associação que privilegia a escalada entre outras atividades mais radicais outras menos radicais é uma questão de gosto e por isso pode aproveitar os amigos da montanha para finalizar o programa vocês vai ficar convosco eu só tenho a agradecer mais uma vez independentemente de tudo o sol hoje não apareceu mas nós tivemos um sol hoje pela manhã com a presença da Liliana exatamente e não só e todas as crianças que vieram trazer um colorido também ao nosso programa agradecer naturalmente ao Américo Alves o presidente dos Amigos da Montanha à forma simpaticérrima permitam-me inventar a palavra como fomos aqui recebidos também na pessoa da diretora de comunicação que fez com que tudo isto fosse possível também nesta ligação entre a Norte Litoral TV e a Espósito de Serviços TV e o projeto ProNorte TV que também está agora a dar os primeiros passos de maneira que eu vou deixar agora também a despedida aqui para a nossa Liliana que hoje se estreou na nova manhã e então? É verdade foi uma estreia e tive todo o gosto em estar cá convosco em passar esta esta bela hora apesar de não haver sol tivemos vários pequenos sóis que nos iluminaram amanhã foi um gosto não foi? eu sei eu sei eu até sou querida eu também és como eu pronto e queria naturalmente agradecer aos amigos da montanha por nos terem recebido tão bem eu senti-me literalmente em casa muitíssimo obrigada e obrigada naturalmente à Norte Litoral TV e à Espósito de Serviços TV pelo convite para cá estar esta manhã e obrigada a quem esteve desse lado e que nos acompanhou nesta nova manhã da minha parte é tudo e será certamente até uma próxima exatamente com a Elisabeth com o Américo agradecendo também a Diana Coelho agradecendo a Helena Alves ao António Ferreira nós prometemos voltar amanhã e amanhã onde é que estaremos? novamente em Barcelos em Vila do Conte em Esposente na Póvoa do Varzim em Viana do Castelo o melhor é ligar amanhã a sua televisão para ver calmamente aí na sua casa no seu sofá mais um programa da nova manhã nós vamos cá estar e naturalmente que da América à Ásia da Europa à África há sempre alguém que está a acompanhar o nosso programa um grande abraço obrigado a todos vocês e até amanhã e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto